Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Meus queridos irmãos, sendo já direto a ministração da palavra de Deus, queremos nesta noite louvar a Deus pela sua palavra e aqui estamos diante de um texto bastante conhecido de todos nós, a palavra de Deus segundo a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 versículo 16 tem uma característica de ser muito objetivo na ministração da palavra de Deus e quando recebi a informação de que o tema estava contido neste versículo o Senhor colocou em meu coração a seguinte expressão os benefícios do evangelho para a vida do ser humano, os benefícios do evangelho para a vida do homem e da mulher para a vida do jovem, para a vida da igreja de Deus, os benefícios do evangelho para a minha e para a sua vida quem pode dizer amém, quem quer receber os benefícios do evangelho diz amém Glória a Deus queridos, queridos, quando nos colocamos diante desta palavra, não podemos esquecer do significado da expressão evangelho evangelho significa boas as boas novas de Deus para a humanidade as boas novas de Deus para o ser humano as boas notícias, as boas mensagens de Deus para o ser humano e quando lembramos da expressão evangelho, das boas novas do evangelho não podemos esquecer jamais da melhor nova ou da maior mensagem que a humanidade já pôde ouvir na face da terra que foi no dia do nascimento de Jesus Cristo Nazaré quando anjos aparecem na planície ali de Israel e apresentam-se a um conjunto de pastores e lhes anuncia as boas novas do nascimento de Cristo dizendo, eis que vos anuncio novas de grande alegria porque é nascido em Belém da Judéia a Jesus Cristo, aquele que salvará o seu povo salvará o seu povo dos seus pecados as boas novas de Deus através do evangelho também não podemos esquecer de que o próprio evangelho que é o poder de Deus, segundo Paulo, capítulo 1, versículo 16 aos romanos quando Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego e Paulo não para por aí e diz no capítulo 1, versículo 24 da sua primeira carta aos coríntios dizendo que Cristo, Cristo é o poder de Deus quem entendeu até agora diz amém o evangelho é boa nova o evangelho é o poder de Deus Cristo é o poder de Deus ou seja, Cristo é o próprio evangelho é a própria palavra quem entendeu diz amém porque no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas pela palavra de? Cristo, ele é a palavra de Deus a palavra que é a verdade porque ele orando a Deus disse pai, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade quem pode dizer amém? glória só para você entender Cristo é a palavra aleluia a palavra é o evangelho o evangelho é o poder de Deus a palavra de Deus aleluia nesta noite para mim e para a tua vida é a manifestação a concretização do seu poder para abençoar a minha e a sua vida quando eu falo do evangelho eu falo de Cristo quando eu falo de Cristo eu falo de poder quando eu falo de poder eu falo dos benefícios do evangelho para a minha e para a sua vida glória ao nome de Jesus e Paulo se colocando e do diante deste evangelho ele disse ai de mim se não vos anunciar o evangelho glória porque me é posta esta obrigação pregar o evangelho e o versículo seguinte diz se eu faço de boa vontade receberei galardão ou recompensar se eu estivesse no seu lugar eu tinha dado um brado e glória a Deus ou glória carabaia da gaia séria da raia sabe por que? porque o evangelho ele tem recompensa você quer me ajudar a pregar nesta noite aqui? até quem está ali perto da galeria quer me ajudar a pregar nesta noite? toca na pessoa que está do teu lado e diz assim o evangelho tem recompensa para você para mim para minha família e para a tua família oh glória oh glória se você ouve o evangelho se você ouve o evangelho a recompensa de Deus para a tua vida se prego de boa mente a recompensa e eu vou a mais além se escuto de boa vontade também recebo recompensa também recebo recompensa glória a Deus se escuto de boa mente a recompensa para a minha vida glória a recompensa de Deus para quem anuncia o evangelho de boa vontade e também para quem ouve de boa vontade agora se faço por constrangimento só cumpro uma obrigação e também se escuto o evangelho constrangido não faço mais que a minha obrigação mas a recompensa é para quem não coloca empecilho entre você e o evangelho porque muitos tem aleluia muitos empecilhos irmãos tem se levantado na vida da sociedade e o inimigo também tem tentado colocar empecilhos na vida da igreja e das pessoas que querem servir a Deus impedindo de que essas pessoas sejam abençoadas por Deus e pelo evangelho aleluia e essas barreiras muitas vezes são colocadas por nós mesmos quando muitas vezes dizemos assim eu só glorifico se eu sentir eu só adoro se a palavra me agradar eu só sirvo se estiver tudo favorável para servir e com isso nós vamos colocando empecilhos barreiras impedimento e muitas vezes não desfrutamos das recompensas do evangelho para a nossa vida mas nesta noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré todo empecilho toda barreira todo impedimento toda ação do mal está derrubada por terra agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré e nada nada vai impedir a recompensa do evangelho na tua vida a partir desta noite em nome de Jesus quem pode exaltar e adorar o nome de Jesus a recompensa para a tua vida nesta noite aleluia mas minha imposta é esta obrigação e o apóstolo Paulo ele era uma pessoa apropriada para falar sobre isso não somente ele mas também os seus ouvintes somente contextualizando a carta de Paulo aos Corintios todo mundo é conhecedor do contexto social da época em que Paulo escreveu esta carta a cidade de Corinto era uma cidade imponente da Grécia localizada de forma estratégica banhada por dois portos e assim muito movimentada e ricamente abastecida mas com isso também trouxe problemas àquela cidade o grande fluxo de pessoas naquela cidade vinham também por uma razão por um templo que ali havia sido erguido para uma deusa grega conhecida como Afrodite dentro daquele templo havia mil mulheres que adoravam e cultuavam aquela deusa e homens de todas as partes do mundo iam àquela cidade para adorar ali naquele templo glória bendito é o nome de Jesus mas chegou a igreja de Deus naquela cidade você não entendeu vou repetir vou repetir chegou a igreja de Deus naquela cidade glória a Deus com a igreja de Deus o evangelho de Deus chegou naquela cidade e diz a bíblia salmo 119 versículo 105 o verso lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu chegou a luz naquela cidade oh glória a partir do capítulo 18 de atos apóstolos a cidade de corinto já não era mais a mesma a palavra de Deus chegou naquela cidade e quando a palavra de Deus chega em uma localidade quando a palavra de Deus encontra uma vida aquela vida aquela cidade aquela localidade aquela igreja aquele povo jamais será o mesmo o glória é o nome de Jesus e na cidade de corinto aconteceu a mesma coisa aquelas mulheres que adoravam ali aquela deusa naquela cidade com as suas cabeças raspadas e adoravam aquela deusa aleluia e eram recepcionadas por muita gente que frequentava aquela cidade começaram agora a ser impactadas pelo poder do evangelho aleluia e quando o evangelho chega irmãos ele impacta a vida da localidade a vida das pessoas a vida da sociedade em sua glória ao nome de Jesus e nesta noite o evangelho vai impactar a tua vida de uma forma muito especial aleluia vidas começaram a ser transformadas pelo poder do evangelho a cidade começou agora a viver uma nova fase aleluia um novo contexto com a presença da igreja e do evangelho aleluia e muitas daquelas mulheres que adoravam aquela deusa afrodite entregam sua vida ao senhor e passam a adorar a deus mas querem manter o mesmo costume tem hora que o evangelho nos aperta também irmãos aleluia oh glória me permita meu pastor me permita ora bacai adere adere adai o soricanto o evangelho nos aperta nos coloca no canto da parede e diz ei você agora é meu você me pertence agora você é diferente você tem que fazer a diferença mas muitas daquelas mulheres aceitaram Jesus e ainda queriam manter o mesmo hábito o mesmo costume o mesmo jeito de andar as cabeças raspadas Jesus Paulo agora diz ei agora o evangelho chegou na sua vida a sua vida agora é diferente quando o evangelho chega na vida de alguém esta vida aleluia torna-se diferente torna-se diferente esta vida torna-se diferente esta vida torna-se diferente porque o evangelho quando chega aleluia ele começa a fazer uma transformação de dentro para fora porque o mesmo Deus de paz é quem santifica espírito alma e corpo ei olha a ordem não é de fora para dentro não é de dentro para fora é de dentro para fora quem recebe o evangelho quem é impactado pelo evangelho quem recebe a palavra de Deus quem abraça a palavra de Deus quem entrega a sua vida a Jesus não é mais o mesmo porque a palavra que é a verdade ela começa a transformar de dentro para fora e conhecereis a verdade a verdade que é a palavra a verdade que é Cristo e esta palavra vos libertará se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres 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 eu vou repetir até os livres adorar você que é livre adora exalte enaltece ao nome daquele que é digno de toda honra de toda glória e de todo louvor somente os libertos levantam a mão e adoram o nome de Jesus nesta noite por cinco segundos só os libertos nesta noite se o filho vos libertou verdadeiramente vocês são livres livres para adorar livres para glorificar livres para exaltar livres para falar em outras línguas livres para exaltar ao nome de Jesus eita Jesus já está agindo nesta noite Jesus já está agindo desde o início deste culto e agora na ministração da palavra porque por trás da pregação da palavra e grave isso aí por trás da pregação genuína do evangelho de Jesus Cristo há uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus há uma ação espiritual alguém que não quer que você escute mas o Espírito Santo está abrindo teus ouvidos e aí presta atenção presta atenção eu estou falando contigo uma ação espiritual tentando tirar a tua atenção mas o Espírito Santo chamando prendendo a tua atenção porque porque ele quer abençoar a tua vida ele não quer que você volte para casa nesta noite sem ser impactado pela palavra de Deus então adora nesta noite adora nesta noite adora nesta noite glorifica nesta noite exalta nesta noite o Espírito Santo é quem está te motivando a adorar oh glória oh glória é o Espírito Santo que está motivando você a adorar foi Jesus quem disse eu vou para o Pai eu vou para o Pai eu vou para o Pai mas eu vos enviarei outro 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 oh glória oh glória outro outro consolador e diz mais e ele me glorificará oh glória a Deus quando um crente adora quando um crente exalta é o Espírito Santo quem motiva ele a adorar não é o pregador somente que pede que você adore é quando o pregador diz der um glória a Deus ele está aleluia corroborando colaborando com o Espírito Santo que está movendo o teu coração porque quem leva o crente a adorar é o Espírito Santo de Deus e se você é templo do Espírito Santo de Deus é ele quem está dizendo ei adora glorifica exalta eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui glorifica o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo de Deus orabai axéria dagai eu sou aleluia aleluia glória a Deus e quando o Evangelho chega as vidas são transformadas a vida daquela igreja foi transformada aleluia a idolatria que existia ali foi agora aleluia desarticulada eita orabai axéria há uma revelação de Deus muito forte aqui quando o Evangelho chegou a idolatria foi desarticulada orabai axéria dagai eu sou oh glória Jesus está desarticulando o projeto que fizeram contra a tua vida vai cante orabai asséria eita oh glória bocadai axéria bá aleluia arquitetaram algo projetaram algo ei Jesus através do Evangelho está desarticulando quebrando tornando em nada orai axéria bá axóra e cante Deus está desarticulando aquilo que preparado contra a tua vida o laço quebrou você escapou e nesta noite está adorando e exaltando o nome de Jesus toca na pessoa que está do teu lado ajuda ela ajuda ela a adorar ei aquilo que foi diz pra ela aquilo que foi articulado para te prejudicar te envergonhar orabai axéria diz pra ela com fé nesta noite o poder do Evangelho já desarticulou tudo quebrou o laço preparado contra você orabacá vai dar certo porque foi desarticulado nesta noite o poder das trevas exalta adora 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 se tiver vontade de pular pula de falar em línguas fala de profetizar profetiza nesta noite em nome de Jesus ele está aqui ele está aqui ele está aqui e está impactando a tua vida nesta noite pela palavra pela palavra porque a palavra é ele mesmo aleluia aleluia Deus está neste lugar desarticulando aleluia oh glória oh glória oh glória oh glória bendito bendito é o nome de Jesus de Nazaré oh louvado seja o nome de Jesus e Jesus nesta noite está colocando no lugar aquilo que estava fora do lugar orabahá e o soricante oh Jesus está trazendo equilíbrio nesta noite aqui eu não sei aonde estava desequilibrado mas Jesus está equilibrando vida espiritual vida familiar vida profissional vida educacional vida sentimental vida eita Deus grande há uma unção muito forte nesta noite aqui ele está colocando no lugar aquilo que estava desequilibrado oh glória oh glória oh glória ele está ajustando tudo nesta noite ele está ajustando tudo nesta noite pelo poder do evangelho aleluia aquela igreja conhecia o poder do evangelho aquela igreja conhecia o poder do evangelho vidas que estavam afundadas na promiscuidade foram arrancadas pelo poder do evangelho e colocadas dentro da casa de Deus e foram cheias do Espírito Santo oh glória o próprio Paulo conhecia o poder do evangelho não somente a igreja em Corinto conhecia o poder do evangelho mas o próprio Paulo conhecia o poder do evangelho o evangelho que é o verbo o evangelho que é a palavra o evangelho que é o próprio Cristo Paulo conhecia muito bem o poder do evangelho porque ele porque ele mesmo experimentara o poder deste evangelho oh glória debre a raio soricanto eita Deus grande e este evangelho está se manifestando para você nesta noite debre a raio soricanto aleluia porque o próprio judeu judeu da tribo de beijamim aleluia romano por ter nascido em Tarse filósofo aleluia poliglota aleluia por ter sido criado aos pés de Gamaliel agora vai aleluia damasco perseguir a igreja de Deus mas no meio do caminho se eu estivesse no seu lugar eu já tinha dado um braço de glória a Deus aleluia porque no meio do caminho oh cachaire abamandagacia ei 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 o evangelho marcou o encontro contigo nesta noite aqui também o evangelho marcou o encontro contigo nesta noite aqui também o evangelho o próprio Cristo o próprio Deus aleluia marcou o encontro com Paulo naquele caminho e disse Saulo Saulo por que me persegues orabai a terra e a daia sou cante orabai a terra aleluia e quando o evangelho chega aquilo que é grande se torna pequeno orapaca etéria oracá axéria aleluia aquilo que é grande se torna pequeno Saulo Saulo se Jesus chamasse ele na tradução do nome dele ele dizia grande grande por que me persegues porque Saulo significa grande ou glória mas diante do evangelho eu já tinha dado um brado de glória a Deus diante do evangelho aquilo que é grande se torna pequeno aquilo que é grande se torna pequeno a luta é grande está se tornando desse tamanhinho porque o evangelho chegou 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 o problema que era desse tamanho está ficando desse tamanhinho porque o evangelho chegou quem é isso senhor? eu sou Jesus a quem você aleluia tem perseguido e a partir daquela noite quando o evangelho chegou o próprio Paulo que recebeu que sentiu o poder do evangelho agora já não era mais Saulo era Paulo que significa pequeno 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 eu vou repetir até você dar um glória viu pequeno 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 porque o grande está lá em cima o soberano está lá em cima aqui olha 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 o tamanho do Saulo agora olha olha o tamanho do teu problema nesta noite com o evangelho porque o grande está dizendo estou entrando na causa quem pode exaltar o senhor nesta noite ele está transformando o problema ele está diminuindo o problema ele nesta noite está aleluia oh glória e quando o Paulo encontra com ele meu Deus meu Deus Paulo ia na sua cavalga altura aleluia caminhando ei tem que descer um pouquinho aleluia oh glória a glória de Deus se apresentou para Paulo ele não pôde ficar de pé aleluia teve que oh glória teve que descer teve que descer teve que descer toca na pessoa que está do teu lado toca aí diz para ela para o problema ser resolvido vai ter que descer vai ter que descer vai ter que se humilhar perante o senhor ei oh glória oh glória humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele e ele e ele eu vou repetir eita glória humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará quem quer ser exaltado quem quer ser exaltado por Deus por Deus por Deus por Deus por Deus oh glória tem que descer 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 tem que diminuir tem que diminuir e o evangelho oh glória oh glória oh glória tem que descer é o poder do evangelho 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 que nesta noite está manifestado nesta noite aqui Oh glória E quando o evangelho, aleluia Oh glória Quando alguém se encontra com o evangelho A vida é impactada A igreja de Corinto é um exemplo A vida de Paulo é um exemplo Aleluia Porque o evangelho é o próprio Cristo Aleluia E o próprio Paulo escrevendo a Romano disse Olha, eu não me envergonho do evangelho Porque o evangelho é o poder de A expressão poder No texto de Paulo 1,16 de Romanos Vem da expressão grega que chama-se Dunamis Dunamis significa Ou da palavra dunamis deriva Dinamite Dinamismo E dínamo Para os engenheiros eletricistas presentes aqui Perdoem-me a nossa ignorância Mas, aleluia O dínamo É um condutor de energia Oh glória É um condutor de força De poder E o dinamismo é algo gerado dentro da vida De cada crente Pelo poder do evangelho Oh, tem gente que já está entendendo Nesta noite aqui E quando se junta O dínamo O dinamismo E o poder gerado pelo evangelho Ei Aleluia Oh glória Bendito é o nome de Jesus Eita Já tem gente entendendo nesta noite aqui A poder de Deus A dinamismo de Deus E a dínamo de Deus nesta noite aqui Para abençoar a tua vida Sustenta aí Três exemplos de poder de Deus Primeiro Jesus atendendo o chamado Aleluia Do sumo sacerdote Do sacerdote Jairo Aleluia Que a sua filha estava doente No meio do caminho Uma mulher Que havia muitos anos com um problema Aleluia de saúde Põe no seu coração Desejo Dizendo Se eu tão somente Tocar nele Dínamo Dinamite E dinamismo Se eu Tão somente Tocar nele Oh glória Ao nome de Jesus O poder O poder O próprio evangelho Andando O próprio evangelho Andando A mulher Diz Se eu tão somente Tocar Não chegou nem A tocar nele Tocou somente Na orla Do vestido Dele Aleluia Oh glória Olha o primeiro Benefício Do evangelho Nesta noite Para a tua vida Aqui Somente Tocou na orla Do vestido Aleluia E aquela mulher Ficou curada De um problema De 14 anos Faz assim Com a tua mão Faz assim Com a tua mão Oh glória Deus Vamos usar O dinamismo Da palavra de Deus Nesta noite Estou bem pertinho De encerrar Oh glória Vou fazer Três contagens Nesta noite Aqui Para abençoar A tua vida Através do evangelho A primeira É esta Aleluia Eu vou contar De um até três No três Você vai descer Esta mão No ombro Da pessoa Que está Do seu lado Isso está na bíblia Está na bíblia Aleluia Aquela mulher Quando se encontrou Com o evangelho Se encontrou Com Jesus A sua enfermidade Foi repreendida Reenfermidade De 14 anos Deixou aquela mulher Pobre Gastou tudo O que tinha Até os problemas Financeiros dela Foram resolvidos Naquele momento Porque não precisava Mais gastar dinheiro Com o médico Oh glória a Deus E a bíblia diz Aleluia Ide por todo mundo E pregai o evangelho Ide por todo mundo E pregai o evangelho Aleluia Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Aleluia E vocês Falarão novas línguas Em meu nome Aleluia Em meu nome Expulsarão os demônios E imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão Cadê a mão? Cadê a mão? Eu não sei quem chegou doente aqui Com doença da alma Com doença no espírito Com doença no corpo Com doença na coluna Com doença no físico Com doença nos nervos Com depressão à porta Com tristeza Não sei aonde Mas nesta noite aqui Aleluia Quando eu contar de um até três E esta mão descer no ombro Da tua Orabaca E a esféria Oh glória Algo de especial Vai acontecer na tua vida Quem quer dar um braço de glória Deus? Eu conto um Eu conto um Oh glória Vai glorificando a Deus Porque onde tiver uma enfermidade Alojada Vai ser arrancado agora Onde tiver uma depressão Tentando entristecer o coração Vai ser arrancado agora Onde tem uma tristeza Tentando se alojar Vai ser arrancado agora Onde tem um problema psicológico Vai ser arrancado agora Eu conto dois Vai glorificando Vai glorificando Dorabaca E a esféria Oh glória No três Você vai dizer para esta pessoa Ei, recebe cura nesta noite Quem entendeu diz amém Quem entendeu diz amém No três Você vai dizer para a pessoa Que está do teu lado Recebe cura nesta noite Oh glória Em nome de Jesus Cura pelo poder do evangelho Porque quando o evangelho chega A enfermidade tem que bater em retirada Eu conto três Desce na mão No ombro da pessoa Que está do teu lado E diz para ela Recebe cura agora Recebe cura agora Cura na alma Cura no espírito Cura no corpo Cura na mente Dorai Cante Urabai Axéria Enfermidade Vai embora agora Em nome de Jesus Enfermidade Bate em retirada Agora Eita Jesus grande A enfermidade Vem embora A enfermidade foi repreendida A depressão foi arrancada Nesta noite O evangelho O evangelho E os templos do Espírito Santo Jesus chegou em Vou repetir Distanciado Distanciado lá Distanciado lá Distanciado lá Distanciado da sociedade Poderia falar da vida dele Mas não vou falar da vida dele Vou falar da sua Muitas vezes As cadeias espirituais Tem tentado fechar a nossa boca A nossa garganta E a nossa adoração E a nossa vinda à igreja A libertação de Deus nesta noite aqui Vidas que estão aprisionadas O laço quebrou nesta noite E você está escapando Você está escapando Ei O laço quebrou 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 A corrente que estava te prendendo Foi arrebentada agora Escuta aí O barulho das correntes Caindo no chão Escuta Escuta Os grilhões Sendo quebrados Nesta noite Agora 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 Vidas que estão aprisionadas Vidas que estão presas Que não conseguem se libertar Que estão lutando Para servir com liberdade Aleluia Estão fazendo força Para servir Aleluia Muitas vezes vem para a igreja Pela misericórdia Vem se arrastando E sente até aquele peso Aleluia Parece que um peso Uma corrente puxando Para ficar em casa Às vezes na televisão Às vezes no Facebook Às vezes no Instagram Às vezes no WhatsApp Às vezes nas redes sociais Tentando prender Abai Axéria Ô Glória Às vezes um relacionamento Que está mal estruturado E está prendendo em casa Não quer vir para cá O inimigo tem usado Muitas ferramentas Para aprisionar Para aprender Para não vir à igreja Mas nesta noite Jesus Está aqui Jesus Está aqui E está te dizendo Eita Oh Nesta noite Oh Fica de pé comigo Me permita Fica de pé comigo Fica de pé comigo Fica de pé O segundo benefício Do evangelho O segundo benefício Do evangelho Ô Glória Jesus está libertando Nesta noite Ô Glória Aquilo que estava Te entristecendo Aleluia Você faz Mas na mesma hora Se arrepende Jesus está te libertando Nesta hora Ô Glória Deus Ô Glória Ô Glória Jesus está libertando Nesta noite Não pense que Jesus Não viu não Ele viu Ele viu E está manifestando O amor dele Nesta noite Na tua vida Pelo poder do evangelho E está entrando Com libertação E transformação Na tua vida Mas Senhor Por que algumas coisas Ainda não aconteceram Na minha vida Porque Aleluia Faltava esta Libertação Na tua vida Mas sou crente Há tanto tempo Mas tem muita coisa Que precisa ser Arrancado da vida Certo dia Em Alagoa Grande O pastor se aproximou De um irmão E de um jovem E Aleluia Quando Deus quer falar Ele fala Aleluia De forma extraordinária Na simplicidade Conversando com ele No dia a dia Colocou a mão no ombro dele E disse É meu filho Hoje está tão difícil Está tão difícil Que é difícil Até abrir um guarda roupa De um crente hoje Aleluia Oh glória Ele botou a mão no ombro Do moço Assim Disser Está tão difícil Conversando com ele Hoje em dia Irmãos Até abrir o guarda roupa De um crente Está difícil Só deu tempo Para o pastor Tirar a mão De cima do ombro dele Ele correu para casa Oh glória E foi arrancar Tudo que estava Prendendo ele Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória A promessa que Deus te fez Está de pé Mas é preciso Arrancar algumas coisas Que estavam te prendendo Nesta noite O ministério que ele tem Reservado para ti Ainda vai se louvar muito Ainda vai se pregar muito Ainda ganharás muitas vidas Mas hoje Jesus está promovendo A liberdade necessária Para você receber A promessa de Deus Toca na pessoa Que está do teu lado Diz para ela Sim, a promessa de Deus Está de pé Mas nesta noite Ele está ajustando Na minha E na tua vida O que precisa ser ajustado Para esta promessa Se cumprir Se cumprir Se cumprir Sustenta a mão da pessoa Sustenta glorificando Sustenta glorificando Sustenta a mão da pessoa Que está do teu lado Glorificando Sustenta aí Sustenta aí Não deixa ela ir embora não Porque vai vir agora O terceiro benefício do evangelho O terceiro benefício do evangelho O terceiro benefício do evangelho Sustenta aí Sustenta aí Sustenta aí Sustenta a mão dela E olha para eles Olha Espera Porque o terceiro benefício Está vindo aí E eu e você, não podemos ir para casa, sem levar esse terceiro benefício Ô glória, pergunta para aí, qual é esse terceiro benefício? Ô glória Adai, ashore, kandorabai, aleluia O terceiro benefício que é desse na tua vida agora, agora, agora Sujentou a mão da pessoa, sujentou, 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 aleluia Ô glória a Deus, o terceiro benefício do evangelho Eu vou para o Pai, aleluia Mas eu vos enviarei outro consolador Olha o terceiro benefício aí, aleluia Ô glória a Deus, a igreja de Corinto que vivia Ai, adagai, o senhor e canto, eu vou concluir, eu vou concluir A igreja de Corinto, que vivia arraigada A sociedade que vivia plantada no mar e no amassado de pecado Agora, recebe o evangelho, é iluminada pelo evangelho É liberta pelo evangelho, é salva pelo evangelho Mas Jesus ainda não se contentou e disse Ei, eu vou derramar sobre vocês os nove dões Você não entendeu Só uma parte entendeu Só uma parte entendeu O terceiro benefício do evangelho Eu vou voltar pra vocês E farei em vocês Morada 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 Só quem já está sentindo Jesus dentro de você Dá um brado e glória a Deus Aleluia Só quem já está sentindo Sustenta a mão aí Sustenta a mão aí Porque o terceiro benefício do evangelho É a presença do Espírito Santo na tua vida Aleluia Somente quem já está sentindo a presença do Espírito Santo Dá um brado e glória a Deus E aleluia Ei Darabacaman Jesus está te revestindo de poder nesta noite aqui Você que é batizado no Espírito Santo Fale em outras línguas agora Fale em outras línguas agora Você que não é batizado Dá pra cá Seja batizado no Espírito Santo de Deus agora 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 Fale em outras línguas agora Adore 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 a Deus Adore a Deus O Espírito Santo está fazendo morada em você Nesta noite Está distribuindo doi nesta noite aqui Jovens Exaltem ao nome de Jesus Glorifiquem ao nome de Jesus Quem não é batizado Adore a Deus nesta noite Receba o terceiro benefício do Evangelho Agora 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 Quem está Sustentando a mão da pessoa Sugentou Segura aí Segura aí Não solta não Sustenta aí Porque o Evangelho Porque o Evangelho É o poder de Deus Poder que é Aleluia Um poder que é compartilhado A glória Aleluia Glória Glória O nome de Jesus Este poder Está sendo compartilhado Agora Oh glória a Deus Sustenta aí Eu falei que faria Três contagens Nesta noite Eu fiz duas Eu vou fazer a terceira agora Oh glória a Deus Aleluia Bendito é o nome de Jesus E um dia Irmãos Enquanto você adora e glorifica Numa contagem como essas Eu Quando era coordenador de jovens Em Tambaú O pregador Ministrando a palavra de Deus E ele disse assim Eu vou contar de um até sete E sete é número de perfeição Eu era coordenador de jovens Na congregação que está em Tambaú Mas não era batizado no Espírito Santo ainda Fazia cinco anos Que eu tinha aceitado Jesus Sustenta a mão da pessoa que está do teu lado Aleluia E naquela noite O pregador olhou e disse Olha Eu vou contar de um até sete No sete Você vai Emitir para o céu A sua melhor adoração E eu coordenador de jovens ali Irmãos Não era batizado ainda Tinha muita vontade de ser batizado No Espírito Santo Aleluia E eu criei naquela palavra Eu criei naquela palavra Eu criei Na palavra Ai, dai, é chore, camanai, é terra Aleluia Nesta noite a enfermidade já foi embora As cadeias também já foram embora E agora só falta o terceiro benefício Você ser cheio do Espírito Santo Nesta noite Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar De um até sete Você já está sentindo aí O Espírito Santo que já repreendeu a enfermidade Que já quebrou as correntes Agora quer te encher Você já tem liberdade Você já tem liberdade A liberdade foi dada Não ponha limita Eu vou contar o poder de Deus Eu conto um 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 Eu conto dois Olha, no sete É o melhor glória a Deus Dá pra cá Eu conto três Eu conto três O evangelho pode impactar a tua vida De uma forma especial E algo novo acontecer na tua vida Eu conto seis Oh, oh glória Oh glória Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Eu conto sete Eu conto sete Dá um brato de glória a Deus Aleluia Vai, 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 vai Agora, 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 agora Viva Tu és santo Exalta Adore a Deus Agora Se faz necessária Pra te descrever Seja cheio Seja cheio Seja cheio 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 A glória Adore Amor Tu és santo Amor Adore 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 Exalta Seja cheio Do Espírito Que Deus Ele fala Comigo Ele ora Seja cheio Por mim Seja cheio Curas, libertação, transformação Você não pode ficar fora disso Adora também, adora também Exalta também, exalta também, exalta também Você precisa, Jesus Eu quero convidar a primeira pessoa para acertar Jesus agora Onde está uma pessoa que quer entregar a vida a Jesus agora, 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 agora Aleluia Você que está do lado de alguém que não é evangélico Entregue esta pessoa agora Tem uma pessoa entre nós aqui, onde está? Onde está? Vem agora, vem agora, vem agora Entregue sua vida a Jesus agora E você adora, e você adora Você adora, exalta, enaltece Davi da primeira pessoa Davi da primeira pessoa Davi da primeira pessoa Davi da primeira pessoa Vem agora, vem agora Vem agora Amém Obrigado.